Mostra, paga o que preço for, pra escapar o seu amor Eu faço tudo por você, ponho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais, viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque eu amo você Ralsinha preta Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Que eu não sou e nem sei lei, mas dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim, com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, não desiste... Missy, coleção Fuxico Lanches Inverno 2022 Se o aquecimento global deixar E aí E aí E aí Eu gosto assim, eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louca Louca de amor É geladinho Sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Eu te desejo Me dá um beijo Me faz curtuar Ai, 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 ai amor Eu sempre tenho no meu pescoço Sinto o seu valor Ai, 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 ai amor Eu sempre tenho no meu pescoço Eu sempre tenho no meu pescoço Todinha, eu fico molha De manhã Vai me poder em cima do rio Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o meu de sua boca Meu amor me deixa louca Me faz delirar Vai me amando Pois não, 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 não,